Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer anunciou investimentos de mais de 25 milhões de reais no Instituto Estadual do Cérebro do Rio de Janeiro. O hospital é referência em neurocirurgias de adultos e crianças e com os recursos esse atendimento será ampliado. O menino sorridente da foto é o Christian, filho da Vivian. Há cerca de um mês, a criança de 7 anos teve uma crise convulsiva e precisou entrar em coma induzido. Para o alívio da mãe, foi só um susto. Ele fez a tomografia, fez a ressonância e está tudo normal. E ele está em eletroencefalograma contínuo para poder descobrir a possível causa. O tratamento é excelente, é muito atencioso o pessoal aqui, tem dado um suporte legal. Então, assim, a gente fica até com o coração mais tranquilo por saber que tem profissionais que estão cuidando muito bem. Os profissionais elogiados por Vivian fazem parte da equipe deste hospital no Rio de Janeiro especializado em doenças cerebrais. E a expectativa é que a unidade atenda cada vez mais pacientes com repasse de recursos do governo federal. Uma das novidades do instituto é este equipamento de radiocirurgia, usado para tratar tumores cerebrais e outras doenças neurológicas, apenas com o uso da radiação. Nós recebemos um equipamento que se chama de gamma knife, que é um aparelho que só serve para o cérebro e ele faz a radiocirurgia com uma precisão milimétrica. Só existem dois aparelhos desses no Brasil, um em São Paulo, outro em Curitiba, em clínicas privadas. Esse vai ser o primeiro da rede pública no Brasil. Além de conhecer o aparelho que vai compor o novo centro de radiocirurgia do instituto, o presidente Michel Temer anunciou mais R$ 25 milhões por ano para ampliar os serviços da unidade. O valor representa um aumento de 55% nos repasses do Ministério da Saúde, que já somavam R$ 45 milhões por ano. Prestigiar o Instituto do Cérebro significa aumentar as verbas mensais para o Instituto, como foi anunciado aqui, e naturalmente promover outras verbas que possam auxiliar o Instituto do Cérebro. Hoje, quando chego aqui e visito as dependências do Instituto do Cérebro, especialmente este aparelho extraordinário, que cuida da questão do cérebro, se detectar um determinado problema no cérebro, ele não só detecta, como imediatamente cuida. E pude perceber, na fisionomia de todos aqueles que aqui trabalham, de todos aqueles que servem à clínica desse hospital, o grande entusiasmo por este Instituto. Por isso digo eu, ao lado da ponte, que eu inaugurei ontem, a ponte é sempre uma ligação entre pessoas, entre estados, entre quebrando fronteiras, eu acho que aqui também, de alguma maneira, há uma ponte, uma ponte para melhorar a saúde do Rio de Janeiro e do nosso país. O Instituto do Cérebro é o único hospital do Brasil que se dedica exclusivamente às doenças cerebrais. Dos repasses do governo federal, 24 milhões de reais serão usados para o custeio e manutenção da unidade. E o restante será usado para a habilitação do Instituto de Neurologia e Neurocirurgia. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, anunciou também o repasse adicional de 113 milhões de reais para a saúde no Rio de Janeiro. Ele disse que a expectativa é que a implantação de um novo modelo de gestão nos hospitais federais no Estado gere aumento na produtividade. 3 bilhões e meio de reais anuais são destinados aos hospitais federais do Rio de Janeiro. Temos problemas sérios de gestão que estão sendo resolvidos através do DGH, com a consultoria do Hospital de Excelência Sírio-Libanês, e nós, em pouco tempo, teremos os recursos que aqui estão disponíveis, produzindo muito mais saúde para a população do Rio de Janeiro. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, tem um sistema para alertar a população sobre a possibilidade de desastres naturais. E agora, esse serviço, feito por mensagem de celular, vai ser ampliado para todo o país. Para ter acesso, o sistema precisa estar disponível na cidade. E um sinal disso é quando o número 40199 envia mensagem para todos os usuários de celular de determinada localidade, convocando para adesão ao projeto da Defesa Civil Nacional. É só responder com o CEP do local que se quer monitorar, esperar a confirmação e pronto. O celular estará apto para receber os alertas. Possíveis alagamentos, perigos de deslizamento de terra, tempestades, vendavais e orientações sobre o que fazer diante de um desastre em áreas de risco. Se você está em risco, nada melhor que um aviso para você poder sair antes do que é do acontecido, né? É importante as pessoas serem avisadas e serem também conscientizadas, né? Que precisam sair. O serviço de mensagem de alerta é de graça e desde o início do ano está em fase de teste em municípios de Santa Catarina e do Paraná e com resultados positivos. Nós tivemos 25 mil pessoas cadastrando os seus CEPs e elas têm recebido, foram emitidos no período todo, 144 alertas, dizendo de alagamentos, de deslizamentos, todo tipo de desastre natural. Diante dos resultados apresentados no teste, a Anatel vai seguir com o sistema para outras regiões. Pretende aumentar a abrangência para outros municípios em Santa Catarina e implementar o monitoramento no estado de São Paulo. O gerente da Anatel disse que está em estudo a expansão do serviço por meio da TV por assinatura. A intenção é minimizar os danos com os avisos. O usuário vai estar na sua programação usual e quando o alerta vier pelo Senad, vai se sobrepor à programação dele, um pop-up dizendo a orientação que os órgãos de defesa civil emitirem. O calendário dos saques do abono salarial do PIS-PASEP para idosos será divulgado na próxima semana. A medida não afeta os pagamentos que começam em outubro e vão até março de 2018. Só tem direito aos recursos o trabalhador do setor público ou privado que tenha contribuído para o PIS ou PASEP até 4 de outubro de 1988 e que não tenha feito o resgate total do saldo do fundo. Quem começou a contribuir depois dessa data não tem direito ao saque. Nós ficamos por aqui e voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar a nossa programação pela internet no site da NBR ou então em nosso canal no YouTube. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.